Festas e Eventos TV, um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, assine e seja um net, 40048844. Chegou em Campo Grande a última novidade para clareamento odontológico, e você conhece quem são os profissionais que realizam esse tratamento. Olá, no último congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética foi lançado o aparelho Zoom de clareamento odontológico. Além de clarear os dentes em tempo recorde, ele reduz em muito um dos inconvenientes dessa técnica, a sensibilidade dos dentes. E aqui em Campo Grande apenas dois dentistas possuem esse aparelho, e nós vamos conversar com eles e saber tudo sobre essa novidade. Vamos lá? Zanetti, qual é a diferença do Zoom para os equipamentos tradicionais? Bom, o clareamento com Zoom é um sistema extremamente novo, revolucionário, que não tem nada a ver com os clareamentos feitos com LED e com laser, que utilizam essa tecnologia de lâmpada híbrida, porque é um sistema que usa um produto com uma formulação diferenciada, onde a gente tem uma liberação muito maior de radicais livres. O Zoom é indicado para qualquer tipo de paciente, onde o clareamento dental possa ter a sua indicação também. Ou seja, para pacientes com os dentes naturalmente escuros, ou que ficaram escuros pela ingestão de alimentos corantes, estaria contraindicado para crianças menores de 13 anos de idade, lactantes e gestantes. E se consegue um clareamento de até 8 tons em uma única sessão. Estevam, uma das grandes preocupações de quem faz clareamento é quanto à sensibilidade. Isso também acontece com o Zoom? O sistema Zoom tem uma grande vantagem sobre os outros sistemas por ser em sessão única. Não se estende por duas ou três sessões. É uma sessão de aproximadamente uma hora e, por causa desse tipo de sessão de sistema, o risco de sensibilidade diminui consideravelmente também e também os danos. As pessoas têm muito medo de ter algum dano à estrutura dentária. Isso não ocorre com o Zoom, por ser um sistema muito rápido de clareamento. Os homens também buscam bastante essa técnica? É incrível, porque alguns anos atrás isso não acontecia com frequência. Hoje, a proporção de homens clareando os dentes, 50% dos homens já procuram como as mulheres, independe do sexo. Bom, gente, está dado o recado, né? Se vocês quiserem ter esses dentes bem branquinhos na NET, tem que procurar a NET ou o Estevam e experimentar essa nova tecnologia que é a Zoom. Com certeza vocês vão adorar. Festa e Eventos TV Há sete anos, você e todo mundo vê.